Uma coisa que tá sendo bem interessante de acompanhar na internet, na fandom de Dragon Ball nesses últimos dias É a galera redesenhando, reimaginando suas próprias versões do que eles gostariam de ver para o design do nosso querido KU Então assim, no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês como esse design do KU, o querido novo Majin, poderia ser melhor As coisas que me incomodaram e mostrar até mesmo o design que eu criei pra ele Então bora lá que esse vídeo vai ser maneiro Epa galera, aqui é o Jankerli, seja bem-vindo ao Animazer Se você gosta desse mundo aí de animação, design, desenho, se inscreve no canal, deixa o like pra ajudar E comenta aí se você acha que alguma dessas versões que eu vou mostrar aqui melhorou ou não o design do nosso querido novo Majin Falar KU toda hora é complicado, acho que o YouTube até desmonetiza, então sei lá, acho que vou ficar falando assim Novo Majin, o Majin Kun, Majin Kun, eu acho que não dá problema não Mas bora lá, bora comentar sobre esse design do KU de vez aí Bom, antes de qualquer coisa, eu estou aqui com o design dele, tá, tudo bonitinho Eu queria falar o que me incomoda nele Primeiramente, o conceito dele eu acho maneiríssimo, tá O conceito de misturar a essência do Majin Buu com a semente do Cyberman Porque eu até vi outras pessoas falando ali por conta do contexto da semente do Cyberman que envolve a questão do controle E até que faz sentido, eu achei do caramba esse conceito aqui e eu acho que a gente tem que preservar isso no design E eu acho que é o caminho que o Toriyama foi também Ele foi pra se parecer mais ali com o Cyberman Óbvio também adicionando características eu acho que de Majin Buu, principalmente pela roupa aqui, pela caos, pelo cinto Só que, o que me incomoda ainda é ele ter menos ainda as características do que ele poderia ter do Buu Já que ele também é misturado com a semente aqui de Cyberman Então, características marcantes como a pele mais gelatinosa que tem o Buu A questão da anteninha, que é algo que eu acho que não pode ficar de fora de um design do Majin Buu aí Essas coisas eu acho que perderam ali, eu acho que o Toriyama perdeu a oportunidade de colocar Ah, outra coisa também a respeito da calça, eu acho que a calça deve ser sempre mais larga, assim como os outros Majin Buus E a questão do bracelete Tudo bem que aqui ele foi fazer um bracelete aos moldes, talvez, ali do Cyberman Que, né, parece uma carapaça ao invés de um bracelete Mas eu acho que também todos os designs básicos do que a gente vê do Majin Buu Essa questão do bracelete eu acho que tem que se fazer presente também Então, eu vou mostrar daqui a pouco o meu design, mas eu basicamente Remover até essa parte roxa que eu acho que não faz sentido Não combina com as cores que tem ali presentes do verde Essa boquinha, por mais que seja, eu acho que talvez uma característica E talvez em outros desenhos, em outros frames, desenhos de outros animadores Isso aqui pode ficar legal, pode ficar um negócio marcante Mas eu particularmente também não gosto desse desenho da boca não Eu não manteria se eu fosse fazer ali um redesign Então, eu adicionaria o que? A anteninha Nossa querida anteninha aqui de Majin Buu Que eu acho que já daria uma característica legal pra ele Correto? Eu também adicionaria os braceletes do nosso querido Majin Buu Que eu acho que se fazem marcantes nas versões base do nosso Majin Buu Bracelete aqui, o bracelete aqui também Bem uns moldes, eu acho, do Kid Buu Ou do Super Buu mesmo que tem eles E, pra deixar algo também mais característico Eu adicionaria as calças largas que a gente também vê presente Em todas as outras versões do Buu Que apareceram em Dragon Ball Tudo bem o Toriano, eu acho que ir pra esse caminho assim Mas isso aqui é gosto meu Eu acho que se eu fosse arrumar pra mostrar mais semelhanças ainda Ou até um conceito base ali dos Majin Buu Pra deixar algo mais único Eu manteria essas características pra todos Eu acho que todos os Majin Buu que aparecerem Eu acho que tem que ter a anteninha Tem que ter a calça larga E os braceletes aí Que seguem o mesmo estilo do cinto, né? Enfim, disso tudo isso, mostrando as coisas que eu gostaria de mudar Pra alinear mais ainda com as semelhanças ao Majin Buu Eu criei alguns designs, vamos lá Eu criei esse aqui Seria minha versão 1 Onde eu adiciono não só uma antena Mas eu adiciono duas E aqui pode ser, podia ser legal Seguir esse caminho aqui Pra diferenciar ainda mais do nosso Kid Buu Ele tem uma silhueta ainda diferente Pela forma ali como as anteninhas são posicionadas Só pela silhueta você reconheceria como um novo Majin Eu fiz outro também Esse aqui ficou mais puxado para o Kid Buu mesmo Por conta, eu acho, das orelhas Correto Mas o que eu fui e foi minha versão final Foi esse aqui Onde eu acho que tem uma mescla legal do 2 com 1 Onde eu mantenho as orelhas pontudas do Saiba Mans Aí do nosso querido Majin Ku Eu adiciono o nariz Que eu acho que seria uma característica legal Eu adicionei também essas marcas aqui debaixo do olho Que é o característico do Saiba Mans E a característica aí também da nossa anteninha Braceletes e as calças mais largas também se fizeram presentes E aí na minha versão final Eu fiz dessa forma aí O nosso querido Majin Ku Bom, eu postei nas redes sociais Eu vi que a galera gostou bastante Teve gente que apontou que basicamente isso aqui é um Kid Buu Verde Eu acho que não Porque eu acho que eu mesclei bem Ali os conceitos do Saiba Mans Com o próprio Majin Buu Então a gente tem presente aqui do Saiba Mans As cores mais verdes ali O olho avermelhado Eu fiz questão de adicionar também Que é algo do Saiba Mans A carapaça aqui presente A carapaça verde As orelhas pontudas Enfim, eu acho que tem uma mescla legal do Saiba Mans aí Do Kid Buu eu mantive Eu fiz questão até de fazer uma cor diferente Porque aqui no nosso Majin Ku A gente vê Que eu acho que tem um tom próprio assim Pra pele base Então eu mudei também o tom Eu trouxe pra um tom mais verde Claro Pra trazer esse aspecto também Da pele gelatinosa Então tem isso do Kid Buu A pele seria mais molinha Chiclete aí como a gente vê A gente tem a anteninha Que marca bem E as roupas Acho que as roupas também aí São uma característica visual do Majin Buu Que eu quis trazer aí Pro nosso querido Majin Ku Então eu acho que eu consegui mesclar bem Aí as ideias do Saiba Mans E as ideias do Kid Buu Que também faz parte do design do Majin Ku Minha ideia não foi criar um design do zero Não foi reimaginar a ideia do Toriyama Eu acho que foi muito mais pra ajustar Ao meu gosto É claro Vou deixar a parte aqui Pra ficar mais adequado aí Com uma mistura de Majin Buu E Saiba Mans Uma coisa que eu gostei também Que eu fiz aqui Foi aí fazer meio que o coletinho Pique de anemba Onde ele corta aqui na barriga E aí eu acho que tem uma Uma mistura de contraste ali Entre os tons também Entre as peles Que fica legal cara Eu gostei particularmente Outra coisa que eu fiz Pra esse meu design aqui do Ku Foi Aí não dá Outra coisa que eu fiz Pro meu design do Ku Foi Modelos de expressões Onde eu testei aqui Pra ver como é que ele se expressaria Sabe É Eu fiz questão também De fazer algumas expressões Eu acho que Marcariam bem Essa mistura de Saiba Bem Com o Majin Buu Essa aqui principalmente A central Essa boquinha que eu fiz Porque eu acho que seria Uma característica Que eu colocaria nesse meu design É a boca ser um pouco maior Pique Saiba Bem mesmo Então ele teria esse sorrisinho Pique Saiba Bem Que pô Tá com cara de que vai explodir a galera Essa cara mais séria aqui Com a boca maior Também eu acho que se assemelha bem E cria uma identidade visual Pra ele legal Ele todo malvadão aqui Vai explodir os tabagames Ele gritando Bem característico Eu acho que do Buu Essa boca grandona também Quando eles gritam Eu achei bem legal Esse aqui também Eu acho que tem uma mistura De Saiba Bem Com o Kid Buu Bem bacana Então modéstia a parte Eu particularmente Gostei aí do meu redesigning Que eu fiz Aí pro nosso querido Majin Ku Mas comenta aí O que você achou Se você acha que Realmente é basicamente Um Kid de Buu Verde Se você acha que Sei lá O do Toriyama Realmente tá melhor O caminho que ele foi De ser algo mais independente Do Buu Comenta aí Que eu quero saber Sua opinião também Do que você pensa Sobre esse redesign Sobre esse design aí Do Majin Ku Uma coisa que eu gostaria De mostrar também É outros designs Que outros fãs criaram Como esse aqui Do VBills Que ainda misturou mais Eu acho O Saiba Bem Com o Kid Buu Eu acho que o design dele É tão legal Porque ele tem mais A característica do Saiba Bem E ele também faz questão De adicionar os fatores Também do Majin Buu Então a gente vê aqui A carapaça verde Tomando mais conta A gente vê aqui A mão com garras Como as do Saiba Mens Isso aqui Que é marcante Do céu Talvez esse cristal aí Mas a gente vê Em outros designs Do Saiba Mens Em Dragon Ball Online Também Isso aqui se repetindo Então acho que o VBills deve ter Visto isso aí E quis implementar Esse desenho E ficou bem bacana Ele também fez O olho vermelho E eu gostei bastante Do design dele Descartou também A parte roxa Que me incomodou Tá bem bacana Esse do VBills Esse aqui Foi pra um caminho Mais Pô Detalhado E quis adicionar Mais coisas Aqui o Pedro Warrior Z Ele foi pra um caminho De adicionar mais detalhes Mesclar mais os tons Aqui de verdes Então a gente Tive presente aqui Essa espécie Sei lá De roupinha Aqui que vem E tem uma luva também Bem bacana Ele criou um bracelete Totalmente novo aí Um conceito diferente Adicionando o M Do bracelete Não só mantendo no cinto O cinto Ele fez questão De fazer um redesign também Adicionou botas Com pontinhas Calças largas E manteve Algumas das ideias Aí do Toriyama Sendo aqui A questão da boca Né O beicinho aí Olhos vermelhos Ele também adicionou Do Sebaman E esse olho Com pupila aí Com uma coloração Mais amarelada Mais verde aí E ficou bem bacana Foi uma mistura Eu acho que das ideias Também De Majin Bu Com a ideia do Toriyama Que ficou sensacional Gostei muito do design dele Esse aqui Não tem a marca da água Do artista Mas eu também gostei bastante Porque ele dá uma silhueta Um posicionamento Do corpo ali Totalmente diferente Pro Majin Bu E eu acho que ele também Mistura bem As ideias do Kid Bu Com o Saiba Man Então ele marca aqui Essas veias Entre aspas Aí na cabeça Adiciona uns furinhos Aqui no meio Em vez de estar na lateral Marca aqui Essas Essas linhas Assim Que também é característica Do Saiba Man E tem Eu acho que ao meu ver A forma como ele Se posiciona A forma como ele Se gesticula Por essa pose Uma característica Marcante do Majin Bu Gostei bastante Do visual dele Fez os olhos Os pretos também Bem marcante Do Majin Bu E ficou bem bacana Gostei muito Desse visual aí Esse aqui Foi um brasileiro Também que fez Não dá pra reconhecer Muito o nome Mas se você estiver Vendo esse vídeo Comenta aí Ele foi pra um caminho Mais de misturar As ideias Do visual do Janemba Com o Saiba Man O Majin Ku E ficou bem bacana Adicionou calda Uma calça também Mais larga Pô Ficou bem diferente Aqui ele foi pra um caminho Mais autoral Em criar uma estrutura De corpo nova Fazer ele Acho que um pouco maior E ficou sensacional Ficou bem criativo Gostei muito Esse aqui Me conquistou Esse aqui Deu uma personalidade Própria Pra ele aí Aqui ele foi Pra um caminho Mais cômico Talvez Em sei lá Pegar a essência Do Bull mesmo Do Bull gordo Mas brincalhão Que isso vem do Kaioshin Pra falar a verdade E adicionou aqui Mano Eu achei do caramba Eu achei do caramba Achei muito bom Toda a característica visual Que ele tem Ele tem uma coisa única Ele tem Um posicionamento de corpo Uma silhueta também Totalmente diferente Carinha toda boba Olha Todo alegrão Se aparecesse Esse Majin Bu Esse Majin Ku Quando aparecesse lá Seria engraçado Seria muito bom Seria bem Toriyama também Eu imagino Que se aparecesse Um negócio assim Gostei bastante Desse visual também Foi um dos meus favoritos Que eu vi da galera fazendo Mas ó Pra fechar aqui o vídeo Eu deixei essa fanart Por último aí O design do nosso Querido Majin Ku Ainda tá Tá muito cru A gente não viu Muitas coisas no anime O ideal mesmo aí Pra galera Ter uma conclusão Do que achar Do design dele Eu acho que é esperar É esperar pra ver Como é que ele vai ser Desenhado Como é que ele vai Gesticular Às vezes pela personalidade dele Tudo isso vai fazer sentido Com o tempo Então Eu acho que pra gente Ter uma crítica maior Uma crítica Mais refinada Sobre o personagem Do Majin Ku Porque eu já vejo Muita gente descartando ele É esperar os episódios Esperar como é que ele vai ser Dentro da animação Porque ó Algumas fanartes Essa aqui por exemplo Que tudo bem Foi pra um caminho Até mais autoral também De sei lá Deixar ele maior Estender mais a barriga Enfim A gente vê que Não é um design Totalmente lixo Olha como fica Bacana aqui Como fica imponente Se for trabalhada De uma maneira Inteligente De uma maneira legal Então Pode ser que isso também Se repita no anime Do Daimon Onde a gente possa ver O Majin Ku Sendo um personagem Que muitos gostariam de ver Um personagem Que pode ser Imponente Pode ser Pode ter cara de mal Pode ser bem legal Da gente assistir Então vamos dar tempo ao tempo Talvez o design Que o Torema Krio Vai combinar exatamente Com a proposta que ele tem Isso que é o mais importante Dentro aí Da criação de um design De personagens Enfim Bem legal o movimento Da galera criando Suas próprias versões Isso aí Só mostra como a galera Que assiste Dragon Ball Os fanartistas Os desenhistas de Dragon Ball São bem criativos São bem talentosos E acompanhar eles É bem bacana Bem legal mesmo Enfim Esse foi o vídeo de hoje Comenta aí Se você acha Que alguma dessas versões Do nosso Majin Ku Ficou melhor Se você acha Que a ideia do Torema Continua sendo a melhor Comenta aí Que eu quero saber A sua opinião Beleza? É isso então galera Nos vemos no próximo vídeo Até a próxima Fui!